E aí galera do YouTube, boa tarde! Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o doutor Ayata, tá bom? Pra prazerosamente colocar um vídeo a mais aí no canal pra vocês, que era um dos vídeos que eu aguardava muito fazer, tá? E que foi possível devido à generosidade e à bondade dos jesonias. Camarada, gente boa e gente fina, mas 100% gente boa e 100% gente fina aqui de Caratinga. Abração pra vocês, jesonias. Eu chamo ele de jesonias belo, tá bom? O jesonias desenvolveu um monte para a carabina de ar comprimido que impede que lunetas quebrem quando usadas em carabinas de alta potência. Uma coisa que eu me lembro, que eu vim falar no Mercado Livre há um tempo atrás, ah, monte com absorção de recuo, monte emborrachado, ah, funciona, algumas pessoas me perguntaram, doutor Ayata, funciona ou não funciona? Eu nunca tinha podido ver, eu não respondi. Até que, há dias atrás, o jesonias falou aqui, mas ele tem uma Hudson 125 Sniper. Ele falou comigo, Arquimedes, é uma arma que eu gosto mais dela pela potência dela, mas ela está desregulando as lunetas, quebrando lunetas. Eu vou fazer um monte daquele, um monte emborrachado. Eu vou comprar um monte e eu vou fazer. Você sabe se em Caratinga vende? Eu falei, não, jesonias, eu tenho, eu te dou os montes. Eu tinha esse par de montes sobrando aqui em casa. Eu falei, não, eu vou te dar o monte para você montar esse sistema, então. E ele pegou os montes e, com toda a engenhosidade, ele é um cara engengoso, criativo, a parte da competência muito grande para fazer as coisas. E ele levou, então, um monte e mesclou esse monte com borracha, numa proporção tal, que quando colocado numa carabina de alta potência, e você dispara, vocês verão isso aí, que eu filmei slow motion. A minha câmera que filme slow motion, bem ultra fino mesmo, eu estou sem bateria para ela. Mas eu filmei 120 fps e depois com pensinhos também no programa. Então, vocês vão ver que esse monte, quando você dispara, para que o recuo grande que a arma tem e a vibração não incida sobre a luneta, e assim quebre o retículo, desregule o retículo, ou desregule os aparelhos ópticos, os vidros, ou desregule o ajuste que você fez quando você zerou no dedo, para que isso não aconteça, esse monte, quando você dispara, ele, então, permite que a luneta recue para trás, depois volte para frente e se estabilize, mantendo a mesma zeragem, a mesma precisão e não danificando. Portanto, é um mecanismo que ficou extremamente funcional e que permite, com esse monte, que uma luneta, com arma de alta potência, seja montada, uma luneta, perdão, seja montada sobre ela e você dispare e ele não danifica a luneta, que é o sonho de todo atirador. Então, eu quero aqui parabenizar o Jesus Nisse pelo desenvolvimento desse mecanismo e vou mostrar para vocês em câmera lenta agora esse mecanismo funcionando. E vou repetir depois do mecanismo aqui o agrupamento que eu fiz quando fiz o review dessa arma para vocês verem que a arma não sai, a luneta não perde a zeragem. Ela continua, apesar do monte permitir que ela deslize sobre as borrachas, que ela vá para frente e para trás, mas ele mantém exatamente a regulagem que a luneta tem. Então, se alguém agora pergunta, Dr. Rafa, funciona? Funciona. Esse que o Jesus Nisse fez ficou muito, muito bom. E já foi testado na Hudson Sniper, funcionou direitinho. Agora que nessa gama Black Fuse MGT Mark 1, Net 1, né, foi testado também, foi até nela que eu filmei e a arma manteve tanto a integridade da luneta quanto a precisão na hora dos disparos. O que não foi mais preciso aí é do atirador aqui, que é meia boca, tá bom? Então, fica aí para vocês verem. Ah, ele faz para vender, ele monta para vender. Eu não sei se ele faz. Acredito que não, desenvolveu para ele. Mas deve ainda existir no mercado. E se for nesse padrão, você pode comprar sua lunetinha, pôr na sua Hudson TH 150, 125 ou outra, uma G2, CBC, uma Nitro-X1000, uma Nitro-Six, que você vai poder usar sua luneta bacana, sem danificar, simplesmente com esse monte de absorção de impacto. Tá? Nota 10. E hoje, Jesus Nisse, parabéns pelo seu trabalho, pela sua capacidade de desenvolver. E ficou muito, muito bom. Eu vou colocar o vídeo mostrando como esse monte se comporta na hora do disparo e a precisão que ele oferece também quando acoplado à água. Espero que vocês gostem, que tenha tirado a dúvida de muitos e que tenha, de alguma forma, enriquecido mais um pouquinho, com os meus poucos recursos, o mundo tira esportivo, ok? Lá no final do vídeo, que vai se seguir agora, gostou? Dá um joinha, doutora Eta agradece. Valeu, vamos ver então. Tchau. E aí Pessoal, tá aí o grupo. Tirar o zoom. Pra quem poder fazer, inclusive, a medida do tamanho do grupo, ok? Ok. Ok.